O que é isso? O que é isso? O que é isso? E no dia famo, o que é na maruco E tamo, o clube na lema, a cheia o Que reje tamo, o clube na lema, a cheia o E tamo, o clube na lema, a cheia o E tamo, o clube na lema 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 O fulho, o fulho, o fulho, o fulho O fulho, o fulho, o fulho O fulho, o fulho, o fulho, o fulho 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 O fulho, o fulho Obrigado.